Vamos combinar o seguinte? Para de ficar esperando o convite do seu vizinho, do seu cunhado, do seu primo pra ir pro apartamento da praia e tome uma decisão. Tá na hora de você vir conhecer e residenciar o Porto Azul em Massaguaçu. Massaguaçu, praia do frente pro mar. Entre Caraguatatuba e Ubatuba. E Ubatuba, praia do Itabatinga. É um lugar lindo ali, não? É um espetáculo. Bom, e o seu apartamento de praia, com quase 90 metros quadrados, são três dormitórios. Três dormitórios, uma suíte, terraço com uma churrasqueira. Fora isso, lazer no prédio, né? Piscina, playground. Solário. Porque eles fizeram um projeto bárbaro. A previsão de entrega já é agora pra dezembro. E detalhe, eles estão super flexíveis pra você conseguir comprar esse apartamento. Porque é o seguinte, se você tá numa região privilegiada do litoral norte, você sabe que você vai rapidinho pra aquela região, desfruta das melhores praias ali, com a vista pra Ilha Bela, São Sebastião, até mesmo Itabatinga, né, do apartamento. E todos os apartamentos com vista pro mar. O que que você vai fazer pra ir todo mundo esse final de semana? Conta pra mim. Três unidades, 99 mil reais, pra pagar em um ano. É o seguinte, eles estão pegando três unidades, fazendo por 99 mil reais cada unidade, e vai pra poder pagar em um ano. Em um ano. Como é que vai fazer isso? 30% de entrada e o saldo nesse um ano. Quem não puder pagar 30%, dá pra negociar? Liga, conversamos. Isso é muito bom, né? Então aproveita que o pessoal quer fazer um ótimo negócio. Venha conhecer na Avenida Marginal 715, em Massaguaçu, entre Caraguai e Ubatuba. Aqui você tem vendas? Tem em São Paulo, 227-5333. Agora liga pro plantão, lá no local, 0, operadora 12, 424-3853. Vendas, Reinaldo, Manzani, Ítalo e Móveis. Venha pra cá, você vai se apaixonar. Aproveite.